Olá amigos e amigas, a tirania de Temer continua. Precisamos nos organizar em comitês, nas fábricas, locais de trabalho e escolas. É fundamental que cada cidade, cada bairro tenha o seu comitê de luta contra o golpe. A participação dos sindicatos, partidos de esquerda e populares é fundamental neste momento de luta. Somente a organização e a mobilização popular poderão derrotar o golpe e os seus retrocessos.